Primeiro do velhinho. Ai, 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 ai. Dá linha, amor, dá linha. Dá linha, amor, dá linha. Ô, Glória. Cuidado com o ferrão, amor. Pega logo na chumbada aí. Não é surubi não, vida. Eita, maior do que aquele, Vanda. Vira o peixe pra cá, amor. Rapaz, mais força o bicho tem, viu? Tem esporão, né, Vanda? Tem. Agora, agora que tá filmando. Levanta o bichinho aí. Top. Agora levanta o outro que eu peguei. Aqui, aqui. Tirei o dedo bem tirado. É o dedo, esse dedo. Ai. Olha aí. Primeiro menino do dia. A Olivia tirou o dedão. Foi muito esperado. Eita, mas tá parecendo um enorme daqui, ó. É isso que eu queria recorrer, ó. É isso. Mas ele não é pica, ele é pica, não. Os amazonenses, menina. Glória a Deus. Vira de banda, vira de bandinha. Vira de lado. Olha aí. E, Glória. Bichão bonito. É o segundo do dia. Ô, Glória. Essa é linda, amiga. Levanta, levanta, amiga. Levanta. Ô, Glória. Vem aqui, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai, minha filha. Puxa, minha filha. Menor do que o meu, mas vale. Ô, Glória, Deus. Obrigada, Senhor.